E essa vai, para o nosso grande amigo, Manelzinho, da MCN Metalúrgica, lá em Garapava Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Você é grande, desde a cara do Brasil, verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar, a gente toca em todo lugar Muitas preseiras a gente encontrou, até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta, e o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Você é grande, desde a cara do Brasil, verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar, a gente toca em todo lugar Muitas preseiras a gente encontrou, até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta, e o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós, agora aguenta nós Sete gravações, é o nome dele, esse é caral Alô mulher, o lanine com o teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, alô mulher, alô mulher, alô mulher Alô mulher, o lanine com o teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser O boi pulou de rosa, a vaga do rodopio, a paixão pulou no peito, meu coração balançou Pula na arena caseira, bate palma sem parar, por alegria no peito, meu coração balançou Alô mulher, o lanine com o teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, alô mulher, o lanine com o teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, o lanine com o teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, o lanine com o teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Alô mulher, o lanine com o teu pé, hoje eu tô facinho, doido pra te dar carinho do jeito que você quiser Carinho do jeito que você quiser Alô mulher, pula-me quando é pé Hoje eu tô facinho, doido pra te dar Carinho do jeito que você quiser O boi pulou de roda A vaga o rodoviou A paixão pulou no peito E o coração balançou Pula na arena gaseira Bate palmas sem parar Por alegria no peito E o show vai começar Alô mulher, pula-me quando é pé Hoje eu tô facinho, doido pra te dar Carinho do jeito que você quiser Alô mulher, pula-me quando é pé Hoje eu tô facinho, doido pra te dar Carinho do jeito que você quiser Sua vida Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Mulher para de besteira Mulher para de besteira Paga de ficar sofrendo Você tá uma gracinha Eu doidinho de querendo Homem feio, sem dinheiro Dá descosto e fadiga Disparce esse dó de réu E vamos curtir a vida Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Mulher, você ainda tá nova Parecendo uma mocinha Se ele briga com você Pode ir lá pra casa minha Dinheiro nós não tem não Mas paixão nós tem só grande Se você quer compromisso, nós casado rioando Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, a coisa tá feia Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Mulher para de festeira Forró meninos, pavorou, a sensação do momento Mulher você ainda tá nova, parecendo uma mocinha Se ele briga com você, pode ir lá pra casa minha Dinheiro nós não tem não, mas paixão nós tem só grande Se você quer compromisso, nós casar no fim do ano Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Seu marido briga, a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher e eu ir pra cadeia Seu marido é trouxu, põe ele pra rua Eu no lugar dele, nós dois na casa sua Aê, pobre amigo Aê, Zézinho O negócio pode ficar caro todo que for, mas não vai além As coisas tá subindo, tá virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina As coisas tá subindo, tá virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina Sobre gasolina O seu preço que custar, mas eu tenho essa menina Eu amo só meus amigos, calma meus fulgão Meu amor mora distante, mas eu não esqueço dela Tudo quanto eu vou fazer, meu pensamento está nela Meu amor mora distante, mas eu não esqueço dela Tudo quanto eu vou fazer, meu pensamento está nela Sobre gasolina Custa o preço que custar, mas eu tenho essa menina Sobre gasolina Custa o preço que custar, mas eu tenho essa menina Forró, meninos, pavoro A sensação do momento As coisas tá subindo, tá virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina As coisas tá subindo, tá virando uma rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina Sobre gasolina Custa o preço que custar, mas eu tenho essa menina Vamos só meus amigos, calma meus fulgão Meu amor mora distante, mas eu não esqueço dela Tudo quanto eu vou fazer, meu pensamento está nela Meu amor mora distante, mas eu não esqueço dela Tudo quanto eu vou fazer, meu pensamento está nela Sobre gasolina Custa o preço que custar, mas eu tenho essa menina Sobre gasolina Custa o preço que custar, mas eu tenho essa menina Forró, meninos, pavoro A sensação do momento E essa aqui é pra tocar no fundo do coração Custa o preço que custar, mas eu tenho essa menina O que custa o preço que custar, mas eu tenho essa menina Não teria fim Em duas palavras, dizer que me ama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama O meu coração desabitado Virou um deserto de ilusões Jogado no canto e assentado Pelos ventavares da solidão Os meus olhos são voazos E não para de chorar Pela falta de esperança E pra mim você volta Com meu peito solitário E devastado, fereu a dor Hoje só me nage desse amor Se você chegasse Ou dasse pra mim Essa solidão teria fim Em duas palavras Dizer que me ama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama Aê! Porém o que você tem comigo e não quer falar Se alguém fizer um buchinho, então dou meu nome pra você Não deve acreditar, que doido amor que se ama, não pode contrariar Porém se tu me ama, quem me pode acreditar Não me deu meu coração, porque não posso tirar Se eu tirar eu sei que eu vou, e assim não posso te amar Oh meninos, pavorou! A sensação do momento! Porém o que você tem comigo e não quer falar Se alguém fizer um buchinho, então dou meu nome pra você Não deve acreditar, que doido amor que se ama, não pode contrariar Porém se tu me ama, quem me pode acreditar Não me deu meu coração, porque não posso tirar Se eu tirar eu sei que eu vou, e assim não posso te amar Oh meninos, pavorou! A sensação do momento Chora! Chora! Cora! 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 Com saudade dela Porque ela foi embora Por meus olhos chora É por causa dela Porque ela foi embora Porque ela foi embora Porque ela foi embora Por meus olhos chora É por causa dela Tudo aquilo que nós construímos Ela deixou Nossos filhos Nossa casa O nosso amor Hoje eu choro Nossos filhos choram Que saudade dela O tempo vai passando Vou acostumando Viver sem ela Chora Coração chonado Chora Com saudade dela Porque Ela foi embora Os meus olhos choram É por causa dela Porque Ela foi embora Os meus olhos choram É por causa dela Do daquilo que nós construímos Ela deixou Ela deixou Nossos filhos Nossa casa O nosso amor Hoje eu choro Nosso filhos choram Nosso filhos choram Que saudade dela Que saudade dela Tempo vai passando Vou acostumando Viver sem ela Chora, coração chonado Chora, com saudade dela Porque ela foi embora Os meus olhos choram É por causa dela Porque ela foi embora Os meus olhos choram É por causa dela Oh meninos, pavorou A sensação do momento Oh meninos, pavorou A sensação do momento Vem cá, vem cá, vem cá Que eu vou te ensinar Vem ver como é de dança O garimó no Pará Vem cá, vem cá, vem cá Que eu vou te ensinar Vem ver como é de dança O garimó no Pará Oh lelê, oh lalá Vamos todo requebrar Assim, assim, assim Assim até o fim Oh lelê, oh lalá Vamos todo requebrar Assim, assim, assim Assim até o fim Oh meninos, pavorou A sensação do momento Vem cá, vem cá, vem cá Que eu vou te ensinar Vem ver como é de dança O garimó no Pará Vem ver como é de dança O garimó no Pará Oh lelê, oh lalá Vamos todo requebrar Assim, assim, assim Assim até o fim Oh lelê, oh lalá Vamos todo requebrar Assim, assim, assim Assim, assim Assim até o fim Vem cá, vem cá, vem cá Que eu vou te ensinar Vem ver como é de dança O garimó no Pará Vem cá, vem cá, vem cá Que eu vou te ensinar Vem ver como é de dança O garimó no Pará Vem cá, vem cá, vem cá Que eu vou te ensinar Vem ver como é de dança O garimó no Pará Vem cá, vem cá, vem cá Que eu vou te ensinar Vem ver como é de dança O garimó no Pará Oh lelê, oh lalá Vamos todo requebrar Assim, assim, assim Assim, assim Assim até o fim Oh lelê, oh lalá Vamos todo requebrar Assim, assim, assim Assim, assim Assim até o fim Vem cá, vem cá, vem cá Que eu vou te ensinar Vem ver como é de dança O garimó no Pará Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou ensinar Vem ver como é que se dá pra dar embora no Pará Eu quero mandar especialmente ao nosso empresário, o Alvor Neves, segura isso aí meu patrão Já faz mais de dois mil anos que uma estrela apareceu Já faz mais de dois mil anos que uma estrela apareceu Avisando os três reis santos que o menino Deus nasceu Avisando os três reis santos que o menino Deus nasceu Uma estrela iluminava lá na gruta de Belém Avisando quem nasceu, Jesus Cristo nosso bem Avisando quem nasceu, Jesus Cristo nosso bem Oi, 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 oi A sensação do momento Ou de casa ou de fora Não tem ouro na bagagem Ou de casa ou de casa ou de casa ou de casa ou de fora Ou de casa 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 ou de Foi na noite de Natal, que nasceu Jesus menino Até hoje tem fumbia, tem viola e tem pandeiro Tem milagre do menino, que salvou o mundo inteiro Tem milagre do menino, que salvou o mundo inteiro Até hoje a meia-noite, tanto o galo toca o sino Até hoje a meia-noite, tanto o galo toca o sino Foi na noite de Natal, que nasceu Jesus menino Foi na noite de Natal, que nasceu Jesus menino Até hoje tem fumbia, tem viola e tem pandeiro Tem milagre do menino, que salvou o mundo inteiro Tem milagre do menino, que salvou o mundo inteiro Oh, yo, yo, hey, 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 hey Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança um lari-lariê, dança um lari-lari-á Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança um lari-lariê, dança um lari-lari-á Põe a mão pra cima, mete no compasso Dança um lari-lari-ê, sem mexer o braço Põe a mão pra cima, mete no compasso Dança um lari-lari-ê, sem mexer o braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança um lari-lari-ê, dança um lari-lari-á Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança um lari-lari-ê, dança um lari-lari-á Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança o lari-lariê, dança o lari-lari-á Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança o lari-lariê, dança o lari-lari-á Põe a mão pra cima, vem aqui no compasso Dança o lari-lari-ê, vem mexer no braço Põe a mão pra cima, vem aqui no compasso Dança o lari-lari-ê, vem mexer no braço Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança o lari-lari-ê, dança o lari-lari-á Eu já lhe mostrei um pouco, agora vou mostrar Dança o lari-lari-ê, dança o lari-lari-á Ei, três mãos, menina, aqui estão aqui, meu ponto é pra quebrar Alô, paixão, e essa vai meu parceiro Nilvan Lá no Tóquio X, alô, Recursolândia Seu legal é o companheiro, amigo das madrugadas Tuas cordas são poesias, a lua vazia, função tocada O céu é o nosso teto, a lua luz ilumina As estrelas me expiram pra cantar bonito pra aquela menina Violão, amigo, que chora comigo Acorda, meu amor, vou lhe dizer que é dela Que esse nosso choro é só por amor Seu legal é o companheiro, amigo das madrugadas Tuas cordas são poesias, a lua vazia, função tocada O céu é o nosso teto, a lua luz ilumina As estrelas me expiram pra cantar bonito pra aquela menina Violão, amigo, que chora comigo Acorda, meu amor, vou lhe dizer que é dela Que esse nosso choro é só por amor E essa vai, o meu grande amigo, Léo Lima do Corró Lá em Formoso de Minas, aquele abraço No tempo de cativeiro, quando o sangue me batia Gritava com Nossa Senhora, meu Deus, como as pancadas doeram No tempo de cativeiro, quando o sangue me batia Gritava com Nossa Senhora, meu Deus, como as pancadas doeram E aí, e aí, e aí e aí Qual é a mãe que não chora, vem o seu filho apanhar Qual é a mãe que não chora, vem o seu filho apanhar Oh meninos, pavorou, a sensação do momento Feito velho na senzala, não tinha quem recorrer Trabalhava e apanhava, sem ao menos crescer Feito velho na senzala, não tinha quem recorrer Trabalhava e apanhava, sem ao menos merecer Qual é a mãe que não chora, vendo o seu filho apanhar? Qual é a mãe que não chora, vendo o seu filho apanhar? O mês de maio chegou, feito velho até chorou Só ficava cicatrizinha, chicotada, que ele lembrou O mês de maio chegou, feito velho até chorou Só ficava cicatrizinha, chicotada, que ele lembrou Qual é a mãe que não chora, vendo o seu filho apanhar? Qual é a mãe que não chora, vendo o seu filho apanhar? O mês de maio chegou, feito velho até chorou Só ficava cicatrizinha, chicotada, que ele lembrou O mês de maio chegou, feito velho até chorou Só ficava cicatrizinha, chicotada, que ele lembrou Qual é a mãe que não chora, vendo o seu filho apanhar? Qual é a mãe que não chora, vendo o seu filho apanhar? Qual é a mãe que não chora, vendo o seu filho apanhar? O que faço, o que não faço É por amor por você Mas o que eu ninguém ama Duvido, passa a mim Se eu sou louco, é muito pouco Na frente dessa paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela? O brilho encantado O sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo? Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha querida? Cadê você? O que faço, o que não faço É por amor por você Mas o que eu ninguém ama Duvido, passa a mim Se eu sou louco É muito pouco Na frente dessa paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela? O brilho encantado O brilho encantado O sonho dourado Vem logo acender Vem logo acender Cadê o seu corpo? Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha querida? Cadê você? Cadê meu amor, minha querida? Ahoi! E eu quero mandar Peço especialmente Aos compositores Dessa música Os Meninos do Aerte Oh, 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 oh Pachão, ora! Oh, oh, oh Nessa madrugada to saindo fora Só sei que vou sair Já foram horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Oh, 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 oh Minha mala agora Nessa madrugada estou saindo fora Só sei que vou sair às quatro horas da manhã Nessa madrugada eu vou embora Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós construímos a casa pra morar Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais lutar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais lutar Essa vai especialmente aos nossos amigos Vazim, Pira e Valdir, construção civil Lá em Contagem, Minas Gerais Boa hora minha mala agora Nessa madrugada estou saindo fora Só sei que vou sair às quatro horas da manhã Mas nada adiantou nós dois casar A nossa vida agora é só brigar É melhor a gente separar Nós dois agora vamos separar Eu vou embora e não vou mais lutar Forró, meninos, pavorou, meninos, pavorou A sensação do momento Alô, essa é show nada demais Segura o parceiro, manda o zinho Lá em Garrafava São Paulo, tamo junto, meu irmão Amor, eu estou te ligando Saudade tá apertando Eu me lembro da hora que você foi embora Eu me lembro da hora que você foi embora Eu me lembro da hora que você foi embora Eu nem liguei A paixão louca que está me matando Fala aí meu amorzinho Um pouquinho do nosso romance Se ele vai morrer Se ele vai morrer Se ele vai morrer Eu me lembro da hora que você foi embora Eu me lembro da hora que você foi embora Eu ainda vou ter outra chance Forró, meninos, pavorou A sensação do momento Amor, eu estou te ligando Saudade tá apertando Eu me lembro da hora que você foi embora Eu me lembro da hora que você foi embora Eu nem liguei Só que o tempo passou A saudade apertou Está me soldiando Era ouvido a sua boca Um pouco dessa paixão louca que está me matando Fala aí meu amorzinho Um pouquinho do nosso romance Fala aí meu amorzinho Um pouquinho do nosso romance Se ele vai morrer, ou se eu ainda vou ter outra chance Forró, meninos, pavorou a sensação do momento Forró, meninos, pavorou a sensação do momento